Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí galera, eu sou o Emy e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Cuphead. Dessa vez eu gostaria de mostrar pra vocês essa versão que é meio que uma versão de debug, uma versão de desenvolvimento onde eu posso selecionar praticamente qualquer estágio do jogo. E olha só que interessante, aqui nós podemos ver coisas que não foram adicionadas no jogo, não foram finalizadas, enfim. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, são as coisas secretas que não foram finalizadas ou lançadas a tempo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é no Dice Palace, como vocês podem ver aqui, que é um boss, que é basicamente um cassino, onde você enfrenta vários minibosses. Então, existem três minibosses que não foram adicionados no jogo. Vamos começar então com o Card. Já cliquei aqui, então vamos entrar na partida. Vocês vão ver que esse boss em especial, ele estava numa versão de desenvolvimento muito, mas muito baixa, como vocês podem ver. Existe uma carta de baralho aqui, que é o rei, né, a letra K. E um jogo, que eu não sei o nome, mas é mais ou menos como se fosse um Tetris, porém de ícones, onde você basicamente precisa finalizar, pelo menos eu acho que você tem que finalizar esse jogo. E pra finalizar, você basicamente movimenta o seu personagem e as peças, elas caem exatamente onde você estiver. Inclusive, eu já vou morrer aqui. Aparentemente, tudo que a gente precisa fazer, é fazer uma determinada quantidade de pontos, e assim a gente vence. Tudo que eu preciso fazer, deixar o personagem, é mais ou menos, aqui. Aí, desse pra cá. Dois corações, dá pra colocar aqui, não? Ah, morri. E não tem nem a imagem de exibição do boss. Então, dá pra ver que esse boss aqui, especificamente, foi bem mais só um protótipo mesmo. O segundo boss que eu quero mostrar pra vocês, é o que eles chamam de Pachinko. Esse boss aqui, especificamente, já estava em um estágio muito mais avançado. Já tem música, tem, assim, você consegue atirar no boss, você já tem uma série de coisas, né. As animações ainda estão bem simples, mas você pode ver aqui em cima, que basicamente cai uma bola, né, desses canos. E essas bolas caem nessas plataformas, que funcionam como se fosse uma gangorra, né. Enfim, se você já foi numa festa junina, você sabe que esse brinquedo é muito comum. Então, basicamente, aqui, o que a gente tem que fazer é derrotar o boss, desviando das bolas e também desse ataque de fogo que ele usa. Uma coisa interessante é que eles chamam até essa plataforma de placeholder, ou seja, eles ainda não tinham alguma coisa oficial pra colocar ali. Então, eles simplesmente colocaram, né, esse texto simbolizando isso. Bom, também os mini-bosses do cassino, eles são muito mais fracos e muito mais fáceis de matar do que os bosses normais. Então, vamos ver se a gente consegue derrotá-lo rapidamente. Isso é, senão o camaradão tem uma bola em dentro do inimigo também. Ah, pronto. Foi bem fácil. O inimigo já tinha até animação de morte, pra vocês verem como já estava em desenvolvimento bem mais avançado. Mais um mini-boss do cassino que eu quero mostrar pra vocês é o que eles chamam de light. Tem alguma ideia atrás de luzes nesse boss, eu não sei exatamente o que significa, mas esse é, sem dúvida, o boss mais estranho que tem aqui. Nada faz sentido, eu nem sei quem é esse cara. Talvez seja um dos desenvolvedores, alguma coisa assim. Como vocês podem ver, eu estou tomando dano pra alguma coisa que eu não sei o que é, são basicamente as luzes que saem do centro. Bom, vamos lá. Eu tomo esse dano de graça, não tem nem o que fazer. Tomei duas vezes agora, sem querer. Ah! Ai, meu Deus. Acho que eu saquei, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que usar as plataformas pra desviar da luz. Ah, na verdade é mais fácil do que eu esperava. Calma, cor amarela, cor vermelha é perigosa. É, confunde um pouco a mente. Enfim, mas esse aqui é um outro projeto que aparentemente estava apenas... Ai, meu Deus, estou muito rápido. Não! Uau, ok. Desse jeito eu provavelmente vou conseguir vencer muito mais rápido. Smoke Dash aqui, inclusive, é muito bom. Peraí, não tomo dano pra amarelo ou impressão? Easy! Com essa estratégia é muito mais fácil. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês são algumas armas que também não estão presentes no jogo. Eu vou colocar aqui o Ark e o Exploder. Vou colocar também na primeira fase, né? Pra poder testar facilmente. Então vamos lá. Como vocês podem ver, o Ark nada mais é do que você jogar um tiro de estrela em sentido de arco, né? Vocês podem ver que ela cai ali pra cima. E é bem interessante porque essa estrela, ela fica ali, ó. Onde eu jogo, tá vendo? E ela aumenta de tamanho também. Ela é basicamente uma trap. Se eu coloco ela no chão, por exemplo... Vamos fazer uma trap aqui. Deixa eu fazer uma trap pra trás que eu acho que é mais fácil, né? Ó, temos ali a nossa trap. Quando o inimigo encosta, ele morre. Então essa arma aqui seria bem interessante. Eu acho que daria, por exemplo, você usar esse tipo de arma antes de enfrentar um boss. Ou quando ele muda de fase, você poderia fazer uma armadilha com vários ataques no chão. E aí você causaria já uma grande quantidade de dano. Pena que foi descontido o arma, né? E nós temos também esse ataque que é bem interessante. Que é uma espécie de esfera que vai pra frente. E aumenta de tamanho até o tamanho máximo ali. Que não é muito grande, mas... É uma arma muito interessante. Parece ser muito boa porque ela ocupa um grande espaço. Principalmente nessas fases de... Onde você só precisa... Onde não tem boss, né? Você só precisa correr. Essa arma seria muito interessante. Porque ela basicamente vai atravessando o mapa inteiro. Causando uma grande quantidade de dano no que tiver pela frente. O que é bem interessante. Interessante que eu posso até andar mais rápido que ela, né? Olha só. Vamos ver o dano dela. Será que é bom? E o ataque especial? Nossa, que estranho. É, o ataque especial aparentemente não está nem presente nisso ainda. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pegar... É, mais um ataque especial aqui. Beleza. Aqui eu vou conseguir um ataque especial. Vamos ver qual que é o ataque especial desse ataque de estrela. Também não está presente ainda. Ele simplesmente joga uma estrela no chão. Nada demais. E como último ataque nós também temos o wide shot. Que é esse tiro aqui. Que eu acho que seria um tiro muito bom nesse jogo. Porque ele... Olha só. Ele consegue pegar ali uma grande área. Na sua frente. Praticamente você não erra nada. Que seria... Eu acredito que se tivesse um bom dano. Seria uma das melhores armas do jogo. Né? E perto do adversário ainda você... E tá... É, já dá pra ver que cada project não é tão forte assim. Já que não mata com hit. Mas... De qualquer maneira. Se você pega os três hits. Talvez seja um dano interessante. Deixa eu ver se já tem algum ataque especial. Vamos lá. Vamos ver. Também não tem. Enfim. Nenhuma da... Dessas armas novas possuem um ataque de X especial ainda, né? Então aparentemente são apenas protótipos. Bom, e além disso tem algumas coisas que eu também não consegui identificar exatamente. O que são, por exemplo, Air Chip Jelly. Ou Air Chip Stork. Eu acho que não estão realmente presentes no jogo. Porque o jogo não carrega. Se eu clico aqui o jogo ele fica basicamente em um loading infinito. Além disso tem um Charm que eu também não identifiquei. São seis Charms no jogo, né? Porém tem um a mais aqui. Que é esse tal de Pit Saver. Eu não sei exatamente o que é. Mas eu acredito que seja alguma coisa talvez relacionada a mais a questão de desenvolvimento. Porque todos os outros já estão presentes. Menos o Pit Saver. Que eu não faço ideia do que faz. Também não consigo reproduzir dentro do jogo. Se você quiser testar por você mesmo essa versão de debug. Nessa versão mais de desenvolvimento. Você pode vir aqui na pasta do jogo. Entrar em Cuphead Data. Você substitui o level 0. Então vou criar um backup aqui. Level 0 original. Você cria uma cópia do level 7. E aí você transforma o level 7 em level 0. Então quando você abrir o jogo. Ele vai automaticamente entrar naquela tela de seleção de estágios e tudo mais. Mas cuidado que isso pode utilizar o seu save. Então você pode perder todo o seu progresso do jogo. Então tome muito cuidado antes de fazer esse tipo de coisa. Bom, mas então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Se quiser apoiar o canal. Não se esqueça de ver o link do Rambo Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. E não perca os próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui.